Fui internado ontem Na cabine 103 Do hospital do engenho de doutro Só comigo tinham 10 Eu tô doente do peito Eu tô doente do coração A minha cama já virou lento Disseram que eu perdi a razão Eu tô maluco da ideia Guiando o carro na contramão Saí do palco e fui pra plateia Saí da sala e fui depor Fui internado ontem Na cabine 103 Do hospício do engenho de doutro Só comigo tinham 10 Eu tô doente do peito Eu tô doente do coração A minha cama já virou leito Disseram que eu perdi a razão Eu tô maluco da ideia Guiando o carro na contramão Saí do palco e fui pra plateia Saí da sala e fui depor Fui internado ontem Na cabine 103 Do hospício do engenho de dentro Só comigo tinham 10 Eu tô doente do peito Eu tô doente do coração A minha cama já virou leito Disseram que eu perdi a razão Eu tô maluco da ideia Guiando o carro na contramão Saí do palco e fui pra plateia Saí da sala e fui pro porão Foi internado ontem Na cabine 103 Do hospício do engenho de dentro Só comigo tinham 10 Eu tô doente do peito Eu tô doente do coração A minha cama já virou leito Disseram que eu perdi a razão Eu tô maluco da ideia Guiando o carro na contramão Saí do palco e fui pra plateia Saí da sala e fui pro porão Eu tô maluco da ideia Eu tô maluco da ideia Eu tô maluco da ideia